Olá, gente! Mais uma vez, o Museu Numa Live, dessa vez estamos trazendo a professora Carolina Zabini, que vai falar para a gente mais sobre pré-história, e dessa vez ela vai contar muito sobre o tempo. Então, antes de tudo, eu sou o André, eu sou do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, e eu quero agradecer à professora Carolina por aceitarem participar dessa entrevista, e aí eu queria começar pedindo para que você se apresente aí para o público. Oi, André, boa noite. Então, eu sou Carolina, eu sou professora do Instituto de Geosciências da Unicamp, eu trabalho com paleontologia desde a época do meu mestrado, na verdade, desde a graduação, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês com algumas imagens. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, é muito legal estar aqui, poder falar um pouco do que eu já fiz, do que a gente está fazendo, e apresentar as novidades que a gente tem, que vai ficar um pouquinho mais para o final de hoje, né? Mas vai ser legal. Muito obrigada. Temos novidades, então, hein, mistério? Vamos ver, vamos ver. É, daqui vocês têm que ficar até o fim, agora vocês vão ter que ficar até o fim para escutar as novidades, está certo? Então, Carolina, eu queria começar sabendo um pouco da sua história. Como foi que você foi parar nessa coisa de paleontologia, por que você escolheu isso, o que que te atrai? Eu queria que você contasse um pouco de você, isso aí. Então, eu até montei uma apresentação, né? Vou compartilhar a minha tela aqui. Pois não. Eu não quero ficar muito presa nela, mas acho que ajuda um pouco a... Ah, é. Sempre umas imagens são legais. Então, vamos vendo aí. Beleza. Então, esse fóssil que tem aqui do lado é o fóssil que eu venho estudando desde o meu mestrado, tá? Mas, quando você me perguntou o que que me levou a estudar paleontologia, não foi esse fóssil específico, tá? Eu, para falar um pouco sobre isso, sobre a minha história para vocês, eu fui atrás de umas fotos para ver se eu consegui identificar alguma coisa de cientista em mim quando eu era criança, né? Mas, eu acho que eu fui uma criança normal. Ó, essa parte aí de astronauta, eu acho que é meio suspeita. Eu acho que tem já uma cara de cientista, hein? Eu era uma criança alegre, gostava de brincar, eu sei que eu gostava muito de ir na praia, todas as férias a gente ia para a praia e tomava banho naquela chuvarada de verão, que é uma delícia, né? Então, eu tenho algumas fotos aqui, essas três fotos. Vocês conseguem ver o meu cursor? A gente consegue. Eu acho que o público lá consegue também, eu espero. Então, essas três fotos aqui, eu estou com o meu irmão, né? Eu sei que gostei também muito de cachorrinho, eu sei que foi o meu primeiro cachorrinho. E, realmente, aqui talvez seja uma das únicas fotos que tenha uma evidência de que eu poderia vir a me tornar cientista. Mas, você é uma pessoa que é alegre, é feliz também, brinca na chuva. Pois é, pois é. Mas, eu gostava, eu tinha muita criatividade, assim. Então, eu acho que, nesse sentido, o cientista tem que ser muito criativo, tem que ser alegre, feliz também, mas muito criativo, muito observador. E eu lembro que uma época da minha vida, acho que um pouco mais velha do que essas fotos aqui, eu tinha coleções. Então, eu gostava de ir na praia e eu comecei a colecionar conchas. E eu tinha uma coleção de pedras também. Mas, eu não entendia nada daquilo, eu só gostava de colecionar porque eu achava bonito. Já era uma naturalista, né? Alguns dizem assim, é um naturalista já, né? Que coleciona coisas da natureza para estudar ou para conhecer, né? É, e aí, eu acho que foi, na verdade, na graduação que eu realmente me descobri nessa área, nessa questão, nessa visão de naturalista, como você falou. Porque, não me lembro de quando eu era criança, se eu gostava de dinossauros, por exemplo. Eu não tenho recordação disso, de gostar disso. Ou de eu saber o que eram exatamente aquelas rochas que eu colecionava. Eu sei que eu gostava de fazer aquilo, mas foi na graduação que eu percebi que a gente podia obter interpretações daquilo que eu tinha colecionado quando eu era mais nova. Então, o que me fascinou realmente foi poder você olhar uma rocha e poder contar uma história. E eu só fui aprender isso quando eu entrei na graduação. Eu me formei, coloquei aqui no slide, né? Eu me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, aqui está, de costas, né? O meu orientador. A gente está fazendo um campo aqui. Então, tem esse professor em Gifidran, que ajudou muito o grupo que a gente tem de paleontologia lá em Ponta Grossa. Esse aqui é meu colega William, que, inclusive, está fazendo o aniversário hoje. Parabéns, William. Que legal, que legal. E eu acho que boa parte do interesse que eu aprendi a ter na graduação se deu por eu ter feito a graduação lá em Ponta Grossa. Porque, como vocês veem aqui nessa imagem, Ponta Grossa, a cidade de Ponta Grossa, que fica bem perto de Curitiba, lá no estado do Paraná, ela fica em cima das rochas que tem os fósseis que a gente estuda. Que esse grupo, o Panaios, estuda. E que foi o tema de mestrado e doutorado meu, do meu orientador e do William, que eu comentei aqui para vocês. Olha só, mas como é que é isso, assim? Quer dizer que no meio da sua sala tinha um bueiro ali? Você abria o bueiro e pegava uns fósseis? Então, toda vez que alguém vai construir alguma coisa em Ponta Grossa, acha fóssil. Porque ele está realmente em cima dessa rocha aqui, que é muito rica em fósseis marinhos, né? De um período chamado devoniano, de cerca de 340 milhões de anos atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que está nesse contexto. É uma pergunta desse JG, Vídeos e Jogos, né? Ele quer saber o que é mestrado. Porque você mencionou mestrado, mencionou doutorado. E aí eu acho que seria interessante talvez falar para o público um pouquinho o que é isso. Ah, legal. Eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas já vamos aproveitar a pergunta e a gente já fala um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo a minha tela ainda ou não? Não, não. Então, assim, quando você faz, você termina o ensino médio, você escolhe um curso para fazer uma graduação. No meu caso, eu escolhi a biologia. Então, eu escolhi o curso de ciências biológicas e aí eu fiquei quatro anos na Universidade Estadual de Ponta Grossa para cursar a biologia. Você fez computação, né, André? Isso, computação. Aí, depois que a gente faz esses quatro anos de graduação, que a gente recebe o título, né? Eu recebi o título de bióloga, a gente pode atuar numa área, como, por exemplo, na biologia. Se a gente tem o título de licenciatura em biologia, a gente pode dar aula no ensino médio sobre esse tema, sobre ciência, sobre biologia. Mas, se a gente quiser continuar estudando e fazer pesquisa, a gente tem que entrar numa pós-graduação. E para seguir na carreira de paleontólogo, a gente só consegue estudar paleontologia mesmo na pós-graduação. Então, na graduação, a gente tem uma matéria, mas a gente não sai paleontólogo da graduação no Brasil, né? Se a gente quer estudar os fósseis em detalhe, aí a gente tem que fazer um mestrado. Se a gente quiser continuar nessa área, a gente pode fazer até um doutorado. É um título a mais, aí leva mais quatro anos de estudo para a gente receber esse título. Ah, bacana. O Jonathan, ele está perguntando se dentro da paleontologia tem áreas específicas, tá? Ou seja, você fez o geral ali, né? Você formou paleontólogo, mas provavelmente depois você se especializa, né? Nessa... É, normalmente, quando a gente escolhe o tema de estudo do mestrado, né? A gente tem que escrever um projeto. Então, a gente não vai escrever um projeto sobre paleontologia. A gente vai escrever um projeto sobre... Por exemplo, no meu caso, foi sobre aquele organismo que eu mostrei a primeira imagem dos meus slides ali, que é um invertebrado. Então, a paleontologia, ela é dividida em grandes áreas, como a biologia também. Então, se o Jonas, se eu não me engano, não é o nome dele? Se o Jonas souber... Jonathan. Hã? Jonathan. Jonathan. O Jonathan souber que na biologia, a gente pode estudar plantas, a gente pode estudar animais, a gente pode estudar bactérias, a gente pode estudar o ambiente. Na paleontologia também. Então, a gente pode estudar os paleoambientes, né? A gente pode estudar os paleoinvertebrados, que é a minha especialização, são paleoinvertebrados. Então, organismos que viviam lá no fundo do mar em tempos antes ainda dos dinossauros, tá? Ou os paleovertebrados, que no caso inclui dinossauros, né? E cobras, tartarugas e tantos outros grupos aí. E a Isabel falou na live de ontem das plantas, né? A paleobotânica. A botânica é uma área que estuda os vegetais de hoje e a paleobotânica vai estudar os vegetais do passado. Muito interessante a pergunta. Bacana. Muito bacana. Então, a gente... A Carolina, ela preparou aqui para vocês uma... Eu diria uma surpresa, eu posso chamar de surpresa? A gente vai fazer aqui, vai lançar para vocês um aplicativo que gera uma nuvem. Vamos fazer isso agora? A nuvem... Não, se você quiser falar mais, você pode falar, não tem problema. Você quer continuar falando um pouco da história? Então, eu ia contar isso, agora que eles me perguntaram. Eu ia contar que eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado. Quer ver? Vou mostrar mais um pouco. Pode seguir, sim. Tem um J.J. Jogos perguntando se paleo quer dizer passado. Ele botou paleo, mas seria paleo. Paleo, isso é, passado. O antigo, né? Olha só. Está vendo? Agora vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo a tela agora. Então, aqui eu fiz a graduação e daí eu descobri que existia a paleontologia. E aí eu, junto com o meu orientador, professor Elvio, aqui, a gente pegou um tema para eu estudar no meu projeto de mestrado e de doutorado e de doutorado que eu cursei lá na Federal do Rio Grande do Sul. Olha só. Você está olhando um fóssil aí, é isso? Aí, essa aqui é uma foto clássica do nosso grupo Palaios, que está, inclusive, completando 20 anos. Porque sou eu, num dos dias que a gente foi ver um afloramento para coletar umas amostras para o meu doutorado e eu caí nessa poça de lama aqui. Ah! Essa sou eu, no meu doutorado, no meu primeiro ano de doutorado. Para ver como a profissão é perigosa, né? Tem que tomar cuidado algumas vezes. A história foi engraçada, porque a gente veio aqui do canto esquerdo da tela e aí o meu amigo passou primeiro, o Rodrigo passou primeiro, eu falei, ah, então está tranquilo, né? Esse negócio aqui dá para passar. E aí, quando eu fui passar, eu atolei até metade do meu joelho. Nossa! Eu pensei que você tivesse ajoelhada. Não, a perna afundou mesmo aí. Não, não. Eu fiquei, acho que, uma hora e meia para sair daí, sei lá. Nossa! Sério, não? Sim, porque é tipo uma areia movediça que ela faz quatro, sabe? Foi difícil. É perigoso até, né? É perigoso, né? É. Se eu estivesse sozinha, ia ser uma situação complicada, mas como eu estava com mais gente, não tem tanto perigo. Olha só. Bom, o meu mestrado, o meu doutorado, eu fiz na região que tem fósseis, que fica aqui, esse é o estado do Paraná, aqui no cantinho, né? E essa área em cinza toda aqui tem fósseis, tá? Então, a gente fazia coletas em todas essas áreas aí. Aliás, faz até hoje, né? O grupo está completando 20 anos e ainda tem muita pesquisa para ser feita. Depois que eu me formei, que eu fiz o mestrado, doutorado, aí eu comecei a dar aulas na graduação. Então, aqui é uma turma, acho que a primeira turma de graduação que eu ministrei a paleontologia, uma turma de biologia de uma universidade particular em Curitiba. Então, a gente vai, a paleontologia como matéria da graduação, normalmente a gente faz um campo para os alunos verem como é que a gente coleta os fósseis, né? E essa é a parte mais legal, assim. Você pegar uma amostra de fóssil que está lá guardadinha há uns 400 milhões de anos ou mais, né? E olhar aquilo pela primeira vez é encantador. Realmente foi isso que me levou a estudar paleontologia e que eu sempre tenho que recordar, porque às vezes a gente se perde no dia a dia da aula e alguns problemas que acontecem, a pesquisa que às vezes não vai para frente do jeito que a gente quer. Mas se a gente se recorda daquilo que incentivou a gente no início, a gente consegue continuar com a mesma alegria, né? Do começo. E a paleontologia, ela me deu muitas oportunidades, né? Então, além do Grupo Palaios, já tenho parcerias com o pessoal da UNB. Então, aqui a minha amiga Lívia, professor Dermeval, professor Mário Assini. A gente está fazendo um campo aqui entre o Mato Grosso e Goiás, no Brasil, né? Com rochas ainda mais antigas daquelas que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado. Já dentro da Unicamp, a gente foi para Fortaleza, né? Aqui próximo à cidade de Pacujá, também para estudar alguns materiais. Então, a gente também viaja bastante para locais longe de onde a gente trabalha para coletar essas amostras. E esse aqui foi meu último campo antes da pandemia, para o mestrado do meu aluno Jairo, que está sentadinho. Um dos campos mais quentes, né? Esse aqui de Pacujá e esse aqui do Piauí. Em alguns momentos do dia, acho que você consegue fritar um ovo nessas rochas aqui, porque é muito quente, muito calor mesmo. Tem que gostar, né? Tem que gostar dessas... Gostar ou tolerar, né? Pelo bem da profissão, né? Você fica muito tempo escavando aí? É muito tempo que você leva debaixo do sol numa situação dessa? Olha, normalmente, quando a gente vai para longe da universidade, como aqui, né? Que a gente foi para o Piauí, a gente tem que fazer uma campanha de campo que a gente fica uma, duas semanas, por exemplo, no campo. E aí, a gente tem que aproveitar as condições do local, assim, né? Então, aqui no Piauí, a gente sabia que, por exemplo, fazer o campo das onze e meia até umas duas da tarde era impossível. Então, a gente saía do local onde a gente dormia bem cedinho, mas quando já tinha uma luz, né? Porque a gente precisa da luz para poder ver os fósseis. E aí, voltava para o hotel para descansar um pouco na hora do sol mais quente, assim, porque... Senão, a gente não aguenta essas duas semanas trabalhando intensamente, né? Senão, a gente vai sofrer alguma consequência física aí. Então, a gente tem que calcular, assim, qual é o horário melhor e o quanto a gente consegue trabalhar dependendo de cada região, né? Bacana. Eu vou puxar algumas perguntas aqui que estão relacionadas ainda com essa questão aí que você mostrou, né? De coletar fósseis e tal. Tem uma pergunta do JG Vídeos aqui que quer saber se tem fósseis na água, né? Se existem, se a gente pode encontrar fósseis na água? É, foi o que eu entendi da pergunta, né? Ele perguntou assim, tem fósseis na água? Eu acho que vale a pena falar não só se você encontra fósseis na água como se você encontra fósseis de seres aquáticos na Terra. Eu acho que vale a pena comentar isso também, né? É, no caso, todas essas imagens que eu mostrei para você aí, André, são registros de fósseis aquáticos na Terra, no interior do continente, todas elas. Então, o paleontólogo e o geólogo e o biólogo também, eles precisam ter essa visão de tempo que é diferencial, assim. A gente está no campo, está vendo uma situação, está vendo aquela rocha exposta, mas a gente tem que pensar que no passado aquilo era um fundo de mar. Ah, eu ia perguntar isso, se alguém tinha arremessado aquele verde. Então, aquela história de que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, isso aí é recorrente na história geológica do planeta, né? Mas eu vou mostrar um mapinha para vocês mais para frente. E na live da Isabel também, não sei se todos que estão aqui hoje viram ontem, né? Mas ela mostrou alguns momentos em que a América do Sul ficava encoberta pelo mar. E são nesses momentos que a gente tem a formação desses fósseis que eu mostrei para vocês aqui, por exemplo. Em relação a que existem fósseis na água, então, no fundo dos corpos de água, né? Se a gente pensar no fundo de um lago, no fundo do mar, sim, pode ter, pode ter também. Então, em algum momento, aquilo foi um fundo de mar, daí houve a formação de uma rocha, alguns organismos caíram ali, formaram os fósseis, e hoje, atualmente, existe um corpo de água em cima daquelas rochas. Então, dá para acontecer também. Dá para acontecer. Bacana. Olha, tem uma pergunta aqui, é se o tipo de ambiente, né? É o Jonathan que fez essa pergunta, se o tipo de ambiente, ele influencia na fossilização, tá? Ou seja, a depender de onde você encontra, como você encontra, se isso tem alguma influência na fossilização. Tem, tem muita influência, né? Existe uma área de pesquisa dentro da paleontologia que estuda só isso, sabe? Então, vamos pensar, por exemplo, num ambiente pantanoso. Como que é um ambiente pantanoso, André? Me ajuda. Você é o único que eu posso ouvir diretamente aqui. Pantanoso? Bom, é uma mistura ali de água com, não sei se eu chamo aquilo de lama, né? Mas com um ambiente mais, né? Enlamaçado, vamos chamar assim, né? Isso. Tem lama, tem até, às vezes, a gente pensa num cheiro mais forte, né? E um pouco de água, e tem muita planta em volta, certo? Certo. Tem animais também vivendo ali, mas tem as plantas. Um ambiente como esse, lá dentro dessa lama, ele é pouco oxigenado. Então, quando cai uma folha dessas árvores que estão vivendo ali em volta, nessa lama, e ela é rapidamente encoberta, ela forma lá um tipo de fóssil que pode preservar só o carbono daquela folha. E aí a gente chama, o tipo de fossilização é encarbonização, porque preservou só a parte do carbono da folha. Não que ela não tivesse outras coisas, mas é só isso que preserva. Agora, se você tem um ambiente desértico, por exemplo, dá para preservar alguma coisa? Dá para fossilizar sem água? Dá para... É mais difícil, né? Normalmente, quando a gente explica o processo de fossilização, a gente fala que um ponto positivo para você fossilizar é ter um corpo de água. Mas no deserto, se você mumificar alguma coisa, então, um corpo de um organismo lá, que um bichinho que morreu e perdeu toda a água que ele tinha no corpo e ele resseca, ele pode ser preservado também. Aí ele é rapidamente encoberto pela terra e vai se preservar e virar um fóssil. Eles ficam diferentes, né? O fóssil, quando você encontra, eles têm características diferentes. Muito diferente, sim. No caso da folha do pântano, era só o carbono. No caso do deserto, por exemplo, ele pode ser transformado com o tempo num tipo de mineral que é comum naquelas rochas que cobriram ele. Que bacana. Eu vou emendar com uma pergunta que tem a ver com essa, tá certo? É que o Gabriel está perguntando como é que você identifica os melhores lugares para achar os fósseis, tá certo? Assim, tipo, você tem que sair cavando aleatoriamente, procurando. Como é que você faz para saber ah, eu vou no lugar X lá, vou procurar um fóssil. É, em quanto sentido? É que eu posso responder de tantas formas. Eu acho que, eu diria, eu talvez veria na linha do seguinte, você tem um tipo de fóssil que você estuda, né? Um tipo, os invertebrados, né? E provavelmente, na hora de escolher um lugar para encontrar esses fósseis, você vai para algum lugar que você saiba ali, provavelmente, ou aquela região, né? Tem. E aí, eu acho que o que eles querem saber são as características locais ou então são porque alguém acidentalmente encontrou e vocês vão catalogando lugares onde tem fósseis. Como é que você, por exemplo, você acordou de manhã e disse ah, eu vou fazer uma nova escavação. Como é que você começa pensando para onde você vai? Porque eu acho que o GPS não sabe dizer. É, essa é uma parte legal, assim. Até por isso que a gente faz campo com a matéria de paleontologia na graduação. porque, assim, a descoberta do fóssil ela é aleatória. Inclusive, quando você está lá na rocha e você pega uma amostra e vai quebrar com um martelo para ver se tem alguma coisa, você pode quebrar o fóssil. E acontece. Né? Então, você pode não achar ele bonitinho ou você quebra ele no meio. Aí, você fica morrendo de raiva. Nossa, mas tem 400 milhões de anos e eu fui lá e quebrei o negócio. Mas, por um outro lado, existem mapas geológicos. Então, a gente sabe, mais ou menos, as idades de cada rocha e aonde essas rochas afloram. Então, quando a gente vai olhar um mapa de geologia de algum lugar, a gente tem que ver, primeiro, se tem uma rocha sedimentar. Então, é nas rochas sedimentares que os fósseis ocorrem em geral. A maioria dos fósseis ocorre em rocha sedimentar. É formada pelo acúmulo de sedimentos de algum ambiente. Olhando essa rocha, depois a gente pode ver se a gente tem as idades dela. Então, qual a idade que você... do material que você trabalha? Qual é a idade dessa rocha? Aí você compara e vê se vai bater ou não. E uma terceira coisa... Posso me colocar uma pergunta? Nessa história da idade que você está falando, porque a Gabriela perguntou como é que você faz a datação. Então, quando você chegou e disse assim, eu olho a rocha e tento estimar a idade. Mas como é que você olha? Você olha se a pele da rocha está enrugada? Ou o boxe? Bom, a datação das rochas, ela normalmente é feita... É difícil explicar em palavras, mas eu vou tentar. Vou tentar não ter que desenhar. Tem que usar um quadro para explicar isso, André. A gente está acostumado a usar quadro. Mas assim, as rochas ígneas, que são as rochas que vêm dos vulcões, elas têm minerais que com o passar do tempo, eles vão se transformando. Então, a gente consegue usar as rochas ígneas que estão intercaladas entre as camadas de rochas sedimentares para a gente determinar idades, tentar estimar, né, idades relativas das rochas sedimentares que estão ali no meio. Então, quando a gente fala em datação, a gente tem que pensar num outro tipo de rocha, que não é a rocha que vai ter o fóssil. É uma rocha que vai estar em cima ou embaixo da rocha que tem o fóssil. E é ela que a gente data, através das mudanças que os minerais dela apresentam lá. É uma datação absoluta. Aí a gente vai ter a idadezinha mesmo dela. Se ela tem 20 anos ou 20 mil anos ou 300 milhões de anos. Interessante. Interessante. Bacana. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é da Josiane, Josene, né, que ela pergunta sobre o primeiro fóssil que você, ela fala inédito, mas não sei se necessariamente inédito, mas o primeiro fóssil que você publicou, que você estudou, vamos dizer assim, né, que tipo de fóssil, que tipo de, é, 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 né, porque eu não sei exatamente como funciona isso na paleontologia, né, se você tem que descobrir alguma coisa inédita ou se você tem que descobrir algum comportamento diferente ou alguma coisa nova do fóssil, como é que é isso, né, na área, né? É, nos meus primeiros projetos de pesquisa, eu não usava o nome do fóssil, então eu falava é, aproximadamente, assim, ah, é um fóssil de um organismo X e eu não dava o nome dele, né, como você tem o nome André, eu não dava o nome científico dele, eu tentava explicar como é que aquela, é, como é que aquele registro se formou com base nas feições que o fóssil apresentava. O primeiro fóssil que eu dei o nome, na verdade, aconteceu o ano passado, que eu consegui publicar a... Que legal. O primeiro nome de fóssil, é, que é um fóssil do ordoviciano que acontece, o gênero, né, que é cosoide... E aí você deu o nome do que? Carol Linus? Não, já era um gênero que já era conhecido, né, ele só não tinha sido descrito aqui, ninguém nunca tinha estudado ele aqui, então, não foi um gênero novo, mas foi a espécie nova. E, normalmente, na ciência, André, a gente não se autodenomina nas espécies. Ah, bom, puxa vida, droga, então eu não vou ser paleontólogo. normalmente a gente faz uma homenagem a alguém ou coloca o nome de algum lugar que tenha relação com o fóssil, né? Mas aí, foi o ano passado. Tem uma pergunta aqui, se você já fez coleta em mangue, né? Eu não sei se é, eu acho que talvez o que as pessoas querem saber um pouco, talvez, seja, o tipo de ambiente que você vai, né? Para encontrar os seus fósseis, né? Se é só, só são aqueles terrenos assim de, né? Aqui, olha, é a Daniele, Daniele Furtado. Oi, Daniele, minha amiga ela. Ah, minha amiga ela? Bacana, bacana. Então, ela tem que saber, então, pode falar. se eu já fiz coleta em mangue? Não, nunca fiz coleta em mangue. Inclusive, eu estou agora num projeto com a UNB, a gente está escrevendo um projeto, porque os organismos que eu estudei no mestrado e no doutorado, eles têm representantes atuais nos mares de hoje, vivendo, né? Então, eles aconteciam como fósseis lá em 400 milhões de anos atrás, mas até hoje o grupo existe. E aí, a gente quer ver se encontra ele nos mangas atuais, mas eu ainda não fiz a coleta, não, a gente ainda está submetendo o projeto. Tá, eu tenho uma pessoa aqui que se chama Giovana, eu acho que talvez você tenha começado e ela não sei se é uma coisa mais específica, ela quer saber sobre essa história do nome, né? Você falou que você geralmente faz uma homenagem para alguém, né? mas provavelmente assim, tem alguém que regula isso, se você pode, né? Como é que funciona essa história de dar um nome, né? Bom, para dar um nome você tem que estudar esse exemplar muito bem, né? Normalmente é mais de um fóssil que você tem que encontrar e aí você tem que descrever ele com todas as características e aí você vai classificar ele naquela organização biológica que o pessoal já deve ter ouvido falar, que é reino, filo, classe, ordem, família, até chegar no gênero e se você conseguir o detalhe até a espécie, né? Chegando em espécie, por exemplo, você tem que comparar com todas as espécies que já foram publicadas até hoje, né? E que são válidas e aí você tem que dizer se é realmente uma espécie nova que você encontrou e explicar o porquê, que características que ela apresenta ou se não, se ela vai ser alguma das espécies que já tinham sido propostas. Aí no caso dos fósseis, normalmente a gente usa morfologia para descrever essas espécies, né? Porque a gente normalmente não tem as partes internas, as partes que a gente chama moles, os tecidos moles, os órgãos, né? Preservados. Então a gente vai usar, normalmente o que se preserva é a parte dura e aí a gente descreve toda a morfologia da parte dura do organismo. Se for um organismo que tem parte dura, né? É, porque com o tempo ele vai... Então esses invertebrados, eles tinham o quê? Tinha alguma coisa, alguma parte dele que é dura? É o que a cara passa? É a concha, é. Essas conchinhas que a gente vê na praia. É isso que preserva e é isso que a gente usa normalmente para descrever as espécies. Tem uma pergunta aqui que é na aula de ciências, que ele quer saber se para ser considerado um fósforo, tem que ser mais antigo que 11 mil anos, né? O que foi encontrado com algo de menos tempo é chamado de quê? Né? É... Se está próximo dos 11 mil, está lá nos 10 mil, a gente chama de subfóssil. Certo. A gente usa essa idade porque é a idade da última glaciação, né? Então é um número que ele não tem um... Não é assim... Não está representando um evento químico que vai formar um fóssil, nem nada. Ele representa um evento climático mesmo bastante importante que é mais recente. Né? Então é... É esse número, 11 mil anos, que a gente usa para determinar, mas é relativamente aleatório, né? Está ligado à última glaciação, mas não tem a ver com a questão de transformação do resto ou do vestígio em fóssil. Então a gente pode chamar de, se estiver próximo dos 11 mil anos, de subfóssil. tem alguma razão específica por escolherem esse trecho de 11 mil? Tem... Muito falo, é, então. É a última glaciação. Ah, é, tem, você falou da última glaciação, mas eu queria saber da estruturalmente o que isso significa, quer dizer, se eu encontrasse uma coisa mais moderna, né? Se eu encontrasse uma coisa com... provavelmente de lá para cá as características dele, porque os fósseis geralmente eles são mais pedra do que material orgânico, né? Então, não necessariamente, porque você já ouviu falar daqueles mamutes na Sibéria? Ah, sim, sim. Ah, entendi. Sim. Então, eles, alguns têm 9 mil anos, mas alguns têm 12 mil anos, aí fica nesse intervalo. né? Mas eles não estão numa rocha, eles estão no gelo. E eles, inclusive, têm os tecidos preservados, então eles não passaram pelos processos de transformação na rocha. Ah, que bacana. Entendeu? Entendi, entendi. Entendi. Eu ainda tenho que ver um desses mamutes, né? Porque dá para... Tem muita coisa preservada, né? Nesses mamutes aí. Tem, é muito, muito interessante. Bom, então, você quer, você quer fazer a nuvem com o público? Você quer ver se eles querem lançar alguma coisa na nuvem? Vamos aproveitar que eles estão perguntando, né? É, vamos lá. Então, gente, eu vou, a gente preparou para essa live um experimento inédito, vamos ver se funciona, tá certo? eu e a Carolina estamos curiosos para ver se vai funcionar, tá certo? E o experimento é assim, a gente vai dar para vocês um site com um endereço, eu vou fazer isso agora, tá? Deixa eu escolher aqui, eu tenho que escolher essa aba aqui, ok. O negócio é que eu entro no mesmo dilema que você entra, eu não sei se vocês estão vendo aí, gente, é que se eu colocar no modo de apresentação, eu acho que vocês, eu não vou conseguir ver vocês, mas se eu ver, vocês vêm no modo de apresentação, não? Eu estou vendo. Então, gente, esse é o site mente.com, tá? E a gente queria convidar vocês a entrar nesse site e aí você vai colocar esse número que aparece aí, que é o número da enquete que a gente quer fazer. A ideia, você quer explicar, Carolina, o que eles têm que fazer? Bom, a pergunta, quer ver? Deixa eu achar aqui que eu me perdi agora nos meus slides. a pergunta é a seguinte, o que você espera de uma exposição sobre a pré-história? E aí você tem nesse site aí a opção de escrever duas palavras sobre o que você espera numa exposição da pré-história. Então, a gente vai montar uma nuvem de palavras com essas palavras que vocês vão anotar aí. A nuvem vai aparecer agora, online. A gente vai mostrar para vocês aqui, certo? Então, o nosso convite é para que vocês façam isso agora, tá? Que vocês entrem aí agora e façam. Porque a gente gostaria de ver essa nuvem e comentar sobre ela, tá certo? Então, vamos lá, animem-se. Entrem no sistema, manda o link no chat, tá bom? é www.menti.com.br. Digam para a gente se está funcionando também. É, é isso. Tem razão. Eu coloquei aí o link no chat. www.menti.com.br. Tá certo? Então, a gente quer saber se esse endereço, se ele funciona, né, e se vocês conseguem colocar as palavras. André, a nuvem está se formando aqui, eu vou compartilhar a minha tela, tá bom? Ah, tá. Tá certo. Deixa eu tirar a minha aqui. Peraí, deixa eu tirar o meu compartilhamento. Pode compartilhar o seu. Vamos ver. Vamos ver a formação da nuvem. Essa é uma novidade numa live, hein? nuvem feita na hora. É uma live. Ó, teve... O Rafael disse que o link não está funcionando, Rafael, mas... Ah, está funcionando. Sim, olha. Está começando ali, ó. Olha só, a nuvem se formando. Vamos lá, gente. Entra aí com as palavras. Bora, bora, bora. Opa. Ah, o código. Desculpa, gente. O código, eu vou colocar o código. O código está aqui em cima, André. O código. O código está em cima aí. Vocês conseguem ver aí em cima, tá? Eu vou também colocar o código no chat, tá? Isso, 6237870. Pronto, coloquei... Opa. Coloquei no chat aí o código. Está certo? Olha, tem alguém que falou que quer me ver lá na... numa exposição sobre a pré-história. Foda aí. surpresa. Utensílios. Mamute. Olha, alguém quer ver um mamute lá. Olha só. Vamos lá, gente. Olha, eu não acertei o termo que ia aparecer maior de todas, né? Não acertei ainda. A fossa está ganhando, hein? E rochas? Rochas também, é. Como assim dinossauros não está em primeiro lugar? Olha, eu botei até minha camiseta de dinossauro. Olha o dinossauro aqui. Então, enquanto eles estão botando, aí eu podia falar, por que que nem tudo se chama dinossauro, que é pré-histórico? Você podia falar um pouquinho disso? Como assim? Porque nem tudo chama dinossauro. A gente fez uma... Eu acho que as pessoas acham que os animais pré-históricos são todos dinossauros. Não acham, não? Ah, a maioria das pessoas acha que só porque parece um lagarto e é grandão e tal é um dinossauro. E, na verdade, dinossauros também eram pequenos, né? Também existiam dinossauros pequenos. Mas não, nem tudo que é fóssil de vertebrado é dinossauro. Dinossauro é um grupo, né? Dentre os vertebrados. Inclusive é um grupo que tem o ramo atual, que são as aves. Olha lá, né? Então, rochas, fósseis e dinossauros estão como os maiores... Os mais votados ali da... Mais votados. Da nuvem. Que legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas tem gente querendo ver outras coisas lá, né? Ótimo. A cidade, a atenção... Olha que legal. Então, a gente podia aproveitar essa nuvem e começar a falar que você está preparando uma exposição, não é isso? É isso aí. Ah, mas... Compartilhação. Um compartilhamento aqui. Eu gostei dessa palavra aqui, ó. Inovação. Ó, inovação. Tem interação também. Interatividade. É, interatividade. Tem surpresa também, ó. Surpresa. Uhum. Tá vendo? Ah, trilobita. Surpresa. Eu tinha visto, mas eu perdi. Onde é que está? Tinha um trilobita. Surpresa. Plantas, glaciação. Eu gosto muito de trilobitas. Gosto mesmo, sim. Eu acho muito interessante. Bacana. Deixa eu ver aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não. Não? André, a gente vai falar da exposição, então, né? Eu acho que sim, né? Porque você tem uma exposição, né? Que você está preparando. E tem uma que você já desenvolveu em conjunto com o museu, né? Lá no IGES. Não sei se você quer falar. Eu acho que o povo gostaria de saber, né? Porque você tem se dedicado a essa coisa de criar exposições para dar acesso ao público, ao conhecimento da paleontologia, do tempo. Eu acho que talvez uma primeira pergunta é, por que você gosta disso? Por que você faz esse tipo de coisa? Por que é importante para você fazer uma exposição? A gente quer disseminar o conhecimento que a gente produz, sabe, André? Então, essa questão que você perguntou, ah, mas tudo é dinossauro ou não é? Então, existem algumas coisas dentro da paleontologia que são interessantes, mas que vão além do próprio dinossauro em si, né? Então, a paleontologia, ela não é só aquele dinossauro legal que a gente vê no filme. Existem várias outras coisas que a gente pode ver com a paleonto. Então, a gente pode pensar nos ambientes do passado, a gente pode, inclusive, refletir sobre o futuro, porque as mudanças climáticas que a gente vê hoje, a gente sofreu várias mudanças climáticas no passado. Então, o que a gente pode, pesquisando elas, saber as influências que a gente vai ter no futuro com essa que a gente está sofrendo agora, né? Que bacana, se eu tivesse um fóssil, eu seria encontrado estampado, assim, numa rocha, lá, hein? Se a sua morte for súbita, você pode fazer assim. Eu vou ficar assim. E aí, é igual aquele filme, eu não sei qual dos filmes que é, aquele de apocalipse, que você sai correndo do frio, assim, que a neve vai chegando e... É verdade, é verdade. Aí tem umas pessoas que congelam, assim, o movimento, né? É legal, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Bacana, e essa nova exposição, o seu tema é o tempo, não é isso? Inclusive, é o nome da live também, né? O que tem o tempo com essa história toda aí? Por que o tempo é uma coisa importante? O tempo geológico, né, que é, quando a gente fala em milhares de anos, que eu falei pra vocês já várias vezes, né? Ah, essa rocha tem não sei quantos milhares de anos. O tempo geológico é o conceito fundador da geologia e da paleontologia mesmo, como ciência. Porque foi a partir do momento que a gente descobriu, né? Que a gente, como cientista, interpretou que a Terra era muito antiga, muito mais do que o que se conhecia na época, lá no final do século XVIII, início do século XIX. A gente começou a ver o planeta de uma outra forma, né? Então, os processos biológicos de evolução, por exemplo, eles demandam muito tempo na maioria dos organismos, né? E aí, se a Terra é antiga, esses processos são viáveis, né? Então, Darwin se baseava muito nesses conceitos de geologia lá. Então, eram todos cientistas que conviveram na mesma época, né? E aí, um influenciou no outro, nessa concepção. E, em geologia em geral, se a gente pensa nos eventos que levam milhares de anos, é muito difícil para as pessoas conseguirem compreender isso, né? O que são quatro e meio bilhões de anos? Nossa, é muito difícil, né? É, porque na computação a gente fala assim, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. É, aquelas fotos que eu mostrei quando eu era pequena, no começo, né? Já parece que é uma outra vida minha, que já não sou mais eu, né? Aquela pessoa lá... Então, é muito complicado, porque foge da nossa escala de tempo. A gente vive, no máximo, lá, os 100 anos, né? Mas, na geologia, esse é um conceito fundamental, primordial, para a gente entender todos os processos, tanto da vida, quanto da geologia, da história da Terra mesmo, né? Então, a gente pode tentar fazer analogias para as pessoas entenderem isso. E uma outra coisa que é importante é que isso pode ser levado para o dia a dia das pessoas, né? Então, como é que um conceito científico como esse pode ser usado no meu dia a dia? Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu morava lá no interior do Paraná, antes de vir para a Unicamp, eu trabalhava numa federal, né? E aí, uma vez, eu queria comprar uma casa, e aquela... Eu fui ver uma das casas que estava à venda, que estava num preço interessante para mim, e ela ficava muito perto, assim, muito perto de um rio. E aí, eu conversei com o dono, na minha cabeça, eu já interpretei, Ah, essa área, essa casa está numa área que pode ser afetada pelo rio. E aí, perguntei para ele, Mas e esse rio? Ele é sempre com nível baixo de água? Como é que é? Ele falou, não, eu moro aqui há 50 anos, esse rio nunca subiu de nível. É a escala de tempo que a gente está acostumado. 50 anos é um tempão, né? E aí, eu não comprei aquela casa, porque eu falei, não, essa casa aqui está numa área de risco, está muito perto do rio, não vou comprar. Aí, a empresa de uma paleontóloga para um cara da computação, porque eu acho que eu teria comprado. 50 anos, não vai encher mais. Pois é, mas não deu um ano, André. Teve uma chuvarada no interior do Paraná, que o rio Iguaçu inundou um monte de cidade. É uma cidade que ficou isolada, porque as estradas foram levadas embora, assim. Foi um negócio histórico mesmo, no ano de 2014, quem é de lá sabe. E você não acredita que metade da casa foi embora? Nossa, nossa. Então, está aí a diferença de um paleontólogo para um cara da computação. Eu iria aprender a casa, porque eu não aprendi com o tempo geológico. Mas aí, eu quero saber o seguinte, como é que você quer mostrar para as pessoas essa questão do tempo? Porque isso é um desafio. Eu realmente não consigo você ficar pensando assim, pô, um milhão de anos já é muito difícil de pensar. Mil anos é difícil. Se a gente começar... Quando a gente fala da história da humanidade, a gente vai para alguns milhares de anos lá para trás e ponto. Não mais do que isso. que a gente tem algum registro que a gente sabe o que acontecia, né? O resto é a gente ficar estudando. Você falar um milhão de anos, é impensável, né? Como é que você quer mostrar isso para as pessoas? Olha, na paleontóloga, quando a gente está lá na graduação, a gente tem várias formas de fazer essas analogias, assim, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que é essa passagem do tempo. Uma delas é colocar os eventos em ordem e pedir para a pessoa colocar em escala também, né? Quando que apareceram as primeiras formas de vida? Quando que apareceram os dinossauros? Qual a distância entre elas? Porque essa comparação de tempo com o espaço, né? Dá uma noção um pouquinho melhor para a pessoa para entender essas relações. Para muitas pessoas também, o tempo pode ser explicado na forma de movimento. Então, aquela questão das placas tectônicas, dos continentes se mexendo, se movimentando, e o tempo passando, isso também ajuda cada um a entender. E um outro exemplo clássico é a gente colocar a escala de tempo na escala de um ano, que é aquilo que a gente conhece também, né? Todo mundo aqui viveu um ano, pelo menos. Então, coloca lá os eventos e em que datas esses eventos da história da vida da Terra, por exemplo, aconteceram. E aí, se a gente colocar o surgimento do homem, em que dia você acha que, dentro de um ano, considerando que o dia 31 é o dia de hoje, 31 de dezembro daquele ano, né? Quando será que o homem surgiu? Considerando que o primeiro de janeiro é a formação da Terra, e o 31 de dezembro é hoje? Quando que o homem surgiu, André? Olha, eu acho que você já me fez essa pergunta, hein? Eu acho que eu já errei ela. Eu acho que são algumas horas, hein? Seis horas, alguma coisa assim, é isso? É. No último dia do ano, né? Seis horas do último dia do ano. Não. É, eu não sei exatamente, agora eu não vou me lembrar, não vou falar exatamente. Algumas horas antes de terminar o ano. Isso, é. Então, é... Aí também, você está considerando o gênero homo, ou se são os hominídeos em geral, aí vai mudar um pouco... Então, é nada. É praticamente nada nesse mega... Nesse mega universo de tempo aí, né? Nesse mega universo. Você quer falar um pouco de como você quer fazer, vai mostrar isso na exposição? Você quer mostrar um pouquinho sobre isso? Porque aquilo que eu estou entendendo, a sua exposição vai... O desafio é esse, né? É mostrar para as pessoas um pouco do tempo e dos seres pré-históricos e da vida, etc. Não é isso? Tudo aquilo que apareceu na nuvem, com exceção de eu mesma, que eu não vou estar exposta lá. Eu vou estar lá, mas não vou ser parte da exposição, né? A gente quer colocar. Então, a gente quer colocar interatividade, a gente quer colocar imersão e passagem do tempo, e a gente quer colocar esse questionamento de mudanças climáticas e a história da vida como foi, né? O que já passou? Porque a história da vida é pontuada por várias crises, né? E o que isso significou? Por exemplo, a maior... Uma das maiores crises, não vou dizer que é a maior, mas uma das maiores crises que a Terra já passou foi a ocasionada pelas bactérias. Nossa! Eu sabia! Eu sabia que elas tinham culpa! E se a gente for pensar na quantidade de bactérias que existem hoje no mundo e na diversidade delas e tal, a gente está na era das bactérias. A gente não está na era dos hominídeos, a gente não está na era dos vertebrados, né? A gente está na era das bactérias, é a eterna era das bactérias. Então, elas são agentes que modificaram o planeta formando a atmosfera que a gente respira hoje. Veja só que curioso. Se não fossem elas lá em dois bilhões de anos atrás, a gente não estaria respirando a nossa atmosfera atual. Isso foi uma das primeiras grandes crises que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês, então, André. Vou compartilhar de novo minha tela aqui. Tá. Passa muito rápido o tempo nessas lives. Passa, sim. A gente já está quase perto do final, né? Pois é. A gente primeiro pensa se vai ter tanta coisa para falar e depois a gente pensa, nossa, mas o tempo passa muito rápido, falta tempo, né? É, eu tinha vários exemplos de analogias, comparações sobre o tempo profundo para falar, mas acho que vai ficar para uma outra live. Isso, isso. Aí a gente já faz a marketing, né? Olha só. Então, essas imagens que vocês vão ver, elas fazem parte tanto dessa exposição quanto daquela exposição dos dinossauros que a gente já fez. O objetivo da exposição sobre o tempo profundo, né? Só falando, porque eu acho que tem alguém que eu não sei se a gente falou oficialmente, né? Ah, sim. Hã? Pode falar. A Carolina está preparando uma exposição, não é isso? Que vai ser lançada, né? A previsão, quando é que é, Carolina? É julho do ano que vem. Opa! Teremos uma exposição julho do ano que vem. E ela vai explicar, então, o que vai ter nessa exposição. É a segunda, é isso? Que ela está lançando. Ok. Depois da dos dinossauros. Que a dos dinossauros foi um sucesso, né? Um sucesso absoluto. A gente teve que dizer para as pessoas que tinha que encerrar e as pessoas estavam reclamando porque foi um sucesso absoluto. Mas conta aí para a gente. Então, a gente escolheu, né? Esse conceito do tempo profundo por esses motivos que a gente já comentou antes, porque ele é um conceito essencial dentro da geologia e da paleonto. do estudo da terra e da história da vida. E a gente quer atrair o público. A gente quer que as pessoas gostem de ir no museu e que elas aprendam lá nesse espaço expositivo, tá? A gente quer mostrar os conceitos de geossciências, né? Que são essas ciências que estudam a terra e a vida para as pessoas aprenderem e que elas levem isso para o cotidiano delas. Então, os conceitos que a gente vai trabalhar nessa exposição são esses que estão escritos aqui. Passagem do tempo. O que é o tempo geológico, né? Então, vocês talvez já tenham ouvido falar dos termos paleozoico, mesozoico, proterozoico. Bom, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre evolução biológica. Aquela questão que eu comentei com o André também, que a gente está vivendo uma crise climática atual e a gente já passou, o planeta já passou por crises antes, né? Como que a gente sabe sobre essas crises, o que elas representam para a vida hoje. Escalas, né? Então, essa questão de ordenar os eventos e a distância entre eles, né? Como que a gente absorve isso e os organismos do passado. Então, não só dinossauros, mas dinossauros também. Olha só, legal. Ó, essa é uma foto, tá em preto e branco, mas é da exposição que a gente fez no Instituto de Geosciências da Unicamp, essa exposição dos dinossauros, né? Que o André falou que foi um sucesso. Atraiu bastante público, bastante crianças de escolas foram visitar e a gente quer de novo que as escolas levem essas crianças para a nossa exposição. Então, aqui tem algumas imagens do que vai ser exposto lá. A gente tem alguns modelos de organismos do passado, como esses daqui. Aqui no cantinho tem o trilobita, ó, André. Olha só, então, teremos trilobitas. Vamos ter fósseis reais também, né? Então, aqui tem alguns fósseizinhos, aqui fósseis da explosão cambriana, aqui tem uma conchinha do devoniano, aqui tem uma coluna de um mesossauro aqui de São Paulo. Invertebrados, botânica, esse aqui é o fragmento de osso, um fragmento de tronco. Vamos também, como o pessoal pediu lá na nuvem, falar sobre evolução humana, a gente vai ter os modelos de crânios expostos. E a gente quer, sim, fazer um modelo de dinossauro brasileiro em tamanho real. É isso aí! Para que vocês possam interagir com ele. Vai ser uma réplica, né? Uma reconstrução, mas a gente quer colocar a realidade aumentada, então, com o seu celular, você vai poder olhar, por exemplo, os órgãos internos dele. Bacana! Aí, de tecnologias, que o pessoal tinha falado, né? A gente quer colocar um túnel imersivo com imagens projetadas. Aqui é só um exemplo, né? A gente não tem nada disso pronto ainda, eu só estou mostrando as ideias, tá? Mas a ideia seria projetar imagens de ambientes e conforme a pessoa anda no túnel, caminha nesse túnel, ela vai ouvindo uma história sobre a passagem do tempo e os ambientes vão se modificando, os animais e os vegetais, a vida, enfim, vai mudando com o tempo, né? Projetores LED para ser algo bem tecnológico, a realidade aumentada que eu comentei com vocês, então, cada um levar o seu celular e aí vai ter a interatividade dessa tecnologia. E a gente aproveita para fazer a propaganda que a gente está querendo arrecadar dinheiro para conseguir montar essa exposição. Então, você tem o site da... Tem o site da exposição aí? Então, a Carolina está fazendo isso em conjunto com o museu, né? A gente está apoiando ela nessa iniciativa aí de desenvolver essa exposição, né? E, é claro, né? A gente precisa, a gente gostaria do apoio de vocês, né? E é muito importante que vocês, se vocês puderem nos ajudar, né? A levantar fundos, e a gente está, então, lançando uma campanha de crowdfunding para ver se vocês... Eu não sei se todo mundo sabe o que é crowdfunding, mas a ideia básica é que todo mundo pode doar, né? E, às vezes, você pode doar, ah, eu não tenho tanto dinheiro, não tem importância. Você pode doar o que você puder. Tem... A gente começa com valores de oito reais, não é isso? que são valores... Esse é o endereço, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aí no chat, tá? Depois a gente vai... Se alguém estiver assistindo esse vídeo depois, a gente vai colocar na descrição do vídeo também, tá certo? É, mas eu vou colocar aí para quem quiser, esse é o endereço, tá? E esse endereço, ele vai levar vocês para uma página, eu posso mostrar? Ele vai levar para vocês para uma página onde a gente está colocando informações da exposição, tá certo? Depois a gente vai incrementar essa página, lá já tem algumas informações básicas, a gente vai incrementar, vai colocar imagens, né? O que vai ter na exposição, onde vai ser, não é? E aí, você está convidado a nos ajudar, né? Nessa iniciativa, de ter essa exposição, né? Então, todos estão convidados a participar junto com a gente dessa iniciativa, não é? Bacana? O legal é vocês compartilharem, né? Esse link, se puderem, já ajuda compartilhando, né? Se não puderem doar o dinheiro em si, mas só de compartilhar para as pessoas saberem que ela vai acontecer e a gente ter uma boa visibilidade desse evento, vai ser bastante importante. A gente está fazendo isso realmente para fazer divulgação da ciência que a gente produz dentro da universidade, né? E é bastante complicado para a gente conseguir a forma de montar isso, se a gente não tiver o apoio de vocês, mas a gente segue tentando, a gente está tentando, né? Essa é uma das formas que a gente está tentando viabilizar a exposição. Então, a gente não quer ter lucro, a gente quer realmente fazer algo que sirva para as escolas, para as pessoas irem lá e conhecerem sobre não só o tempo profundo, mas todos esses outros conteúdos que a gente comentou aqui na live, né, André? A gente vai ter oficinas, vai ter palestras, vai ter uma série de coisas associadas, né, a essa exposição que são para a população em geral, né? Então, quem puder compartilhar e ajudar a gente vai ser muito legal, vai ser muito bom. Concordo. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso que a Carolina falou é fundamental, né? A ideia não é ter lucro, ganhar dinheiro com a exposição, mas é ter uma oportunidade, né? E porque isso é difícil no Brasil, é raro no Brasil, né? Fazer chegar às pessoas, né, os conceitos da ciência de uma forma divertida, de uma forma interessante, né? Então, vai ser uma oportunidade para você e para outras pessoas, para escolas, né? A gente atende muitas escolas, vai ser um espaço para desenvolver oficinas, então, vocês estão convidados a contribuir com a gente e, como a Carolina falou, a divulgar esse link, né? Passar, repassa para outras pessoas, compartilha na sua rede social, né? Para a gente ver se isso sai, né? Se a gente consegue, porque é um sonho, né? Então, a Carolina já está na segunda rodada, né? Um sonho maior do que o primeiro aí, né? E nesse daí, ela já quer ter um dinossauro em tamanho real, né? Mas também um túnel interativo, são coisas muito interessantes, tá certo? Mas que a gente precisa do apoio de vocês para realizar, ok? Então, a gente já está se aproximando do final, né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa do final, eu achei muito bacana nessa sua iniciativa, né? De tentar levar para as pessoas, né? No Brasil, como em outros lugares do mundo, mas no Brasil tem tanta gente que gosta dessa parte da... Eu sempre falo que são duas coisas que atraem muita gente, né? Toda essa parte da pré-história e os astros do céu são os dois temas, assim, que tanta gente gosta, né? Atrai muito a atenção, né? Das pessoas. É. E não tem nada, às vezes. As pessoas não sabem onde encontrar, não tem, né? Às vezes, um pai que quer levar um filho, né? Então, você está de parabéns, assim, por entrar nessa empreitada, que não é uma empreitada fácil, né? Não é uma empreitada fácil. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final aí, tá certo? Mas a gente gostaria de agradecer muito, né? Foi muito legal a entrevista. O pessoal participou bastante também, teve bastante interação, né? Ah, André, eu só tenho a agradecer, né? Vocês vêm auxiliando, dando suporte às minhas ideias malucas. Ao longo desses anos aí, a gente vem trabalhando junto, é muito legal, e vocês têm todo um conhecimento na área das exposições e dos monitores, né? Acho que a gente só tem a ganhar fazendo esse tipo de trabalho, né? E se a gente conseguir expandir isso, né? Para essa exposição, vai ser muito bom, assim. Acho que vai abrir portas, né? Como a dos dinossauros abriu, né? A gente vai conseguir, talvez, fazer as coisas mais fáceis, mais facilmente, depois. É que, assim, as ambições vão aumentando, né? Vai ser sempre difícil, então, né? Porque vai aumentando o nível. Mas, enfim, agradeço também pela live, é uma oportunidade enorme aqui de estar divulgando o que eu já fiz, né? Da minha vida, e o que eu estudo, e as ideias que a gente tem. E deixar aí para o pessoal, né? Divulguem, compartilhem e queiram conhecimento, né? Porque o conhecimento é libertador. Então, quanto mais a gente estudar e conseguir pegar o conhecimento que é produzido na universidade e colocar no nosso dia a dia e formar cidadãos melhores, mais a gente tem a chance de ter um país melhor num futuro próximo, né? Então, é isso. Bacana. Muito obrigado. Eu só quero aproveitar esse final para dizer também que o museu tem uma série de vídeos, a gente tem uma programação online, tá certo? Então, toda semana, a gente tem lives, tem oficinas online, a gente vai ter mais oficinas paleozoicas, né? Ou mais oficinas paleo, né? Paleo. É, paleo, porque paleozoica é um período, né? Mas mais oficinas paleo, né? Nas próximas semanas, a gente vai ter novas edições, né? Então, assinem o nosso canal, acompanhem a gente pelo Facebook, Instagram, tá? Que a gente vai estar, inclusive, divulgando novidades da exposição, na medida que a gente for avançando. Tá certo? Beleza. Então, gente, muito obrigado e a gente vai encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.